O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais lançou uma campanha para prevenção, alertas e educação da população em relação a tragédias naturais. Seca, inundações, deslizamentos. Diante de cenários cada vez mais comuns, o Semadem quer estimular a prevenção. Na campanha Aprender para Prevenir, escolas, universidades, coletivos e movimentos sociais serão premiados por ações que chamem a atenção para os chamados eventos extremos. Ainda que não possamos evitar que os desastres aconteçam, podemos investir e agir para que vidas sejam salvas. Podem participar da campanha Ações Realizadas em 2022 e 2023. E as inscrições devem ser feitas na página do Semadem na internet entre 1º de agosto e 31 de outubro. As iniciativas premiadas serão conhecidas em novembro. Com mais de 80% da população brasileira vivendo nas áreas urbanas, as consequências de desastres naturais são evidentes. Para reduzir os impactos desses eventos, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação aposta na educação e na ciência. Isso é fruto dessa ausência de um Plano Nacional de Desenvolvimento associado à mudança climática. As pessoas não moram na área de risco por opção. Elas moram na área de risco por falta de opção. A gente quer que a melhor ciência seja revertida em benefício para a população.